Professores na Insanulo e preescolar Lima e município Manatuto continuam a Nourin, mas que contrato termina ono e tinancotoc. Professores contratados nebem e contrato termina e fula dezembro tinancotoc, continuam a Nourin e preescolar Lima e município Manatuto. Coordenador preescolar Cribas Agustino da Costa Ateten, professores contratados continuam a Nourin, o de reindecisa o seu Ministério da Educação. Diretor Serviço Educação Municipal Manatuto, Patricio da Cruz Quintão, confirma, Educação Municipal Manatuto apresenta uma carta pedido para o presidente da autoridade do município Manatuto, onde estende professores no contrato. Eu sou a Nourin, a Nourin e a administração municipal, a minha Ocos, então, e tal aproximação, o diretor PAM, agora a minha moça aceita, então, a minha orientação para a superintendente, a minha equipa, para identificar que a escola é, porque o projeto é, por exemplo, não, e talpo para o município Manatuto, hoje eu o ministro. que eu, até o Metac, cribe-se o Rato Leila-Lá-Clubar. O município é Manatuto Aurelia Madeira na RTTL.